E até nesse sentido, a gente estava falando aí das empresas captando, a Renner mesmo, ela captou lá uma baita grana, mais de 4 bilhões, e aí acabou sofrendo um ataque hacker, dados sendo alvo ali dos criminosos e pedindo uma fábula ali em resgate, né? Isso aí é uma coisa que cada vez mais está mexendo com o mercado, né? Vários criminosos virtuais ali fazendo esse tipo de movimento, não só aqui no Brasil, Estados Unidos também, mas aqui no Brasil a gente viu Fleury sofrendo esse tipo de ataque, a gente viu a JBS, que inclusive foi lá nos Estados Unidos, a Renner agora, o Leoduto lá nos Estados Unidos, enfim, as questões de cibersegurança têm que ser melhores revistas, né? Duro de Matar 4, lembra? Você lembra do filme Duro de Matar 4? Não lembro. Que era o ataque cibernético com Bruce Willis? Não lembro. O filme em si era o ataque cibernético, os caras não davam tiro, nada. Eles foram lá, invadiram a parte do governo e pararam o país. Pararam uma parte do país, o país todo. Achei a parte de água, coisa assim. Mas é mesmo, tem que se proteger cada vez mais. O problema é o seguinte, se você não pagar esses caras, você não consegue resolver o seu problema. Se você pagar, você alimenta o problema. É complicado. Então é tenso, mano. Não queria estar na pele dessas empresas, não. Tchau, tchau. 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 Obrigado.